Boa tarde, todos os senhores vereadores, quero aqui, eu fiquei quieto esse dia, no período eleitoral, aonde que essa casa, vereador Ricardo Kiabai, pessoas usaram essa casa para alguns interesses políticos, usaram os vereadores, que talvez, Fraga, Chagai, Tita, foi uma das câmaras, talvez, eu não digo nem no Espírito Santo, Kiabai, no Brasil, que nunca atropalhou qualquer prefeito administrar essa cidade de Vila Velha. Nós, aqui vereador Chico, nunca, os vereadores, no Novato, quero saudar também aqui, o vereador eleito, Léo Pidoba, que já trabalhou comigo, que ele sabe o que eu estou dizendo aqui, nunca essa casa, vereador Reginaldo Almeida, lido prefeito, tem rejeitado um projeto do prefeito Marcos Filho, nunca, nunca o vereador, vereador Ana Delcio, se manifestou nessa tribuna que pudesse dignir a imagem do prefeito. Essa casa, sempre ela teve um compromisso, vereador Birim, Chico, Maturano, com a cidade de Vila Velha. Até os próprios vereador, alguns, que era posição, mas sempre votou os projetos, que era interessante para a nossa cidade. Há poucos dias atrás, nós vimos, em propaganda eleitoral, um desequilíbrio total. Usando essa câmara, falou que essa casa era uma casa que atropalhou os projetos, e falou outras palavras também, dessa casa. E convivia com nós aqui, Ricardo Kiabai, há poucos dias estava sentado nessa cadeira aqui em Chico, dizendo que Ivan Carline era um dos melhores presidentes de todo prefeito que iria ter. Falava em quatro escândalos de Vila Velha, da Câmara Municipal, de todos os vereador, que sempre tem votado os projetos e tem ajudado o município. Em todo lugar falava isso. Reginaldo Almeida é de prova disso, como líder. O Maturano é de prova disso. Chico é de prova disso. Vereadora Tia Nilma, aí quando chegou o desespero, interesse na galança, no poder, vereador Rogério Cardoso, essa casa passou a ser um monstro. Passou a ser quadrilha. Então Tia Nilma, isso foi um absurdo, um absurdo e do absurdo. Mas, Deus, Deus, viu toda a covardia e a maldade que Ele fez com cada um de vereador aqui. De cada um. De cada um de vocês. Naquela galança de estar no poder. Naquela galança. Aí começou a falar mal de todos. Usou essa casa, achou que ia reverter a sua vitória. Mas, Deus, provou Ele e outros. A mentira, ela tem perna curta. Entendeu Tia Nilma? Que aquela proposta, para tentar destruir e fazer uma imagem que fosse o príncipe da cidade. O que aconteceu? A Zuna? Está aí. Olha a Zuna, Edilado Almeida. Perdeu a eleição por 70% do vereador. Que ficava sentado ali como vereador, por dois mandatos. E três mandatos. E um currículo tão grande. Perdeu para o vereador. Você sabe por que perdeu, Ricardo Khabai? Perdeu porque o povo não aguentava mais as mentiras e as covardias. Quando você está ao lado deles, você era nosso prefeito Arnaldinho. Quando você está ao lado deles, você, Frávio, Leopidoba, Tita, vocês são bons. Se você virar do outro dia, você é monstro, você é ladrão, você é queimou, você é tudo. 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 Mas, vocês veem o exemplo, vereador Arnaldinho, que o povo não acreditou. O povo não acreditou nas mentiras, nas falsidades, enganando o povo com propaganda eleitoral mentirosa. Mentirosa, Reginaldo Almeida. E eu fiz questão, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu fiz questão, Ricardo, não se manifestar enquanto não passava o período eleitoral, vereador Arnaldinho. Esperei passar. Até uma conversa que o Arnaldinho teve comigo aqui, não se tratava nada. Primeiro, ó, a mentira mais cabeluda, Frávio. A mentira mais cabeluda, vereador Rogério Cardoso. Ora, a mentira falou que o Arnaldinho tinha feito aqui proposta para eu ser presidente da Cama. Chico, ora, a mentira cabeluda. Frávio, como é que um vereador que não ganhou a eleição, ou surpreende que pode ser presidente? Ou você viu isso já, que é uma mentira absurda? A mentira, tentou jogar pela plateia, inventou fofoca, inventaram o filme. Daqui na mesa o Arnaldinho contatando outro assunto comigo, para tentar prejudicar a campanha do vereador Arnaldinho. Arnaldinho, mas o povo foi sábio, o povo soube agir, viram os vários vídeos. O prefeito falando bem dessa cama, falando bem de mim. Mas eu sou um daqueles, e caso que é mais um ser humano, te animo, porque eu não guardo ódio no coração, não. Eu não guardo ódio, a campanha já passou, eu não guardo ódio, como muitas pessoas guardam, eu não guardo esse ódio. Acho que a vida continua, e a vida tanto que continua, que ela deu resposta, Ricardo Chabai, que o Arnaldinho, na história de Vila Velha, foi um dos prefeitos, acho, mais votados até hoje. Arnaldinho, bom, viu Arnaldinho? Verdade, Arnaldinho? Arnaldinho, queria que Vossa Excelência falasse para Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe o que Vossa Excelência passou. Deus sabe o que a Vossa Excelência passou para estirar esse sonho que era seu, administrar essa cidade com amor, com carinho, com proposta, e respeitando cada cidadão de Vila Velha, e respeitando também o vereador. Fizeram tudo para estirar, usaram com falsidade que a vai. Esse, Deus, botou a mão em cima dele assim. Vem pedra, e vem turvejão, mas vai vir a vitória em nome de Deus, como deu para ele. Vem, o Arnaldinho estava com o seu coração doído, cada passo que ele dava nessa cidade de Vila Velha, ele olhava ao lado assim, ele sentia a falta de alguém. Sentia a falta do nosso querido soldoso Arnaldo, sentia a falta. Mas Deus, lá em cima no céu, e ele lá no céu, confortou ele aqui aguentar esse sufoco, essa pressão, essas mentiras, essas calunas. vereador Adailson, e Deus deu a vitória a ele. Por isso, nós, vereador Anadelson, nós aqui, vereador, e nós que vamos passar a ser ex-vereador, o que nós queremos é uma cidade que cresça, é uma cidade que tem proposta, tia Dilma. É uma cidade que o vereador está aqui representando cada comunidade, como tem aqui quatro vereadores novos, que estão aqui, que é o sonho de levar benefício para a sua comunidade, quando ele tem um prefeito, que ele sabe o que é a dificuldade no vereador, no bairro, como Vale Cantado, Rio Marim, Soteco e Santo Dormão. Que vai ter o privilégio, eu sou vereador, porque eu tenho um prefeito que ora para a minha comunidade. Não é um prefeito, quando vocês pedem a obra, Chico, ele fala o que vai fazer, mas ele liga, vai lá que eu liberei para fazer a obra, para dizer que é outra pessoa. Não prestigiar o vereador. Aqui, Vila Velha, nós já tivemos um prefeito dessa natureza, que foi o Neocimar. O Neocimar, quando ele iria fazer uma obra em qualquer bairro, ele dizia, a obra que ele pediu foi o vereador X, foi o vereador X, ele prestigiado. E o vereador, por quê? Porque era aqui que votavam todos os projetos dele. E tem certeza, o Arnaldinho, que é o nosso prefeito agora, quando ele assumir, ele sabe o que ele passou como vereador, dentro da sua comunidade, dentro dos bairros de Vila Velha, que não conseguia, talvez, se anima, limpar o esgoto mirim. Ele vai enxergar, esses estão aí, que tiveram o sonho de ser vereador. Tiveram o sonho. Quando pedir, tem certeza que vai ser e atendido. Então, eu quero aqui dizer para cada um dos senhores vereadores, todo o meu tempo, Ricardo Khabai, dos meus sete mandatos que Deus deu como vereador, e seis mandatos de presente dessa casa. Alguém fala, Ivan, você ficou triste porque você perdeu? Não, eu fiquei feliz. Por quê? Eu fiquei feliz, por quê? Deus me deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E esse é o sonho de ser vereador uma vez. Seria justo que eu ia para o oitavo, que ele tivesse o sonho de ser a primeira vez. Eu falo isso para todo mundo. Deus me deu seis mandatos de presidente. E toda vez eu como presidente dessa casa aqui, pode perguntar para qualquer vereador, o Léo trabalha comigo aqui, qual o dia que esse presidente, Ana Delsa, desfez com qualquer vereador, obrigou com qualquer vereador, eu sempre cumpri com todas as minhas obrigações, aquele contrato e o cumpro. Vou sair breve daqui, mas eu vou deixar a minha marca, os meus amigos, meus irmãos, aqui nessa casa. Deus me deu três mil e quinhentos e dois votos, o terceiro mais votado em Vira Velha. Quando eu fazia a minha campanha e as minhas reuniões, eu falava isso, em toda a minha reunião, que Deus me dá o oitavo mandato, eu vou agradecer a Deus. E que Deus também não dá, irei agradecer a Deus também. Mas eu fico feliz, que eu sei que essa casa, daqui dessa casa, isso prova, vereador Ana Delsa, vereador e os demais vereadores, prova que dentro dessa casa, vocês, vereador novato, saiu um prefeito. Que o Analdim ganhou a eleição como prefeito, se não foi um exemplo a essa casa, que a bai. Que essa casa fosse uma casa corrupta, uma casa que não respeitava o cidadão, a Analdim não teria a eleição, teria que a bai. Porque nós aqui, falei, fala para os quatro que estão aqui, aqui, 17 vereador, não são 17 inimigos, não é, tia Ninho? São 17 irmãos e irmã. Um tem respeitar o outro, um tem sentir a dor por outro, um tem que ajudar o outro. Eu naquela mesa, Chico, eu sempre fiz isso. Nunca, nunca eu com o presidente da Cama, que a bai, sede própria, que o Gigi, que o vereador, tinha que votar projeto do prefeito, ou eu cortava dele. Eu nunca fiz isso, e nunca eu iria fazer. Por isso, quero aqui, encerrando as minhas palavras, desejar, meus amigos que ganharam a eleição aqui, meu amigo, meu irmão, Anadelso, que tanto, no fundo do meu coração, pedir que Deus abençoasse, que você ganhava a eleição. Você sabe disso. Quero aqui desejar sucesso. Hoje, você vai ter o privilégio de usar essa tribuna. Nós temos um prefeito em Vila Velha. Quero aqui, parabenizar o vereador Rogério Cardoso, Rogério Cardoso, o vereador mais votado de Vila Velha, meu irmão, do meu partido, e o meu companheiro, também um vereador que tem compromisso com a nossa cidade de Vila Velha. Quero saudar o vereador Bruno, que não está aqui, que está com o convívio também. É uma pessoa, que eu tive o privilégio de ser vereador com o pai dele, e o pai dele ser presidente aqui, que era uma pessoa que cumpria todos os compromissos. Quando o finado, Norozuti era presidente, cumpria. Isso não posso reclamar. E tenho certeza, o Bruno será um ótimo vereador, também provou que foi há poucos dias atrás. Quero também dizer para a nossa vereadora Patrícia, também que está dodói. Patrícia. Vereador, por favor, conclua. Vereadora Patrícia, também uma vereadora trabalhadora. A vereadora Patrícia futucava todos os cantinhos dos bairros da nossa cidade. Veja quanto ela aparecia, Flávio Cobilândia, parecia no Vale Cantado. Sempre você via a Patrícia nesse cantinho. Quero aqui que estou encerrando o meu discurso. Quero pedir a Deus, que Deus possa abençoar todos os vereadores. Maturano, esqueci. É porque já morra no meu coração, por isso eu falei. Também quero aqui dizer o Maturano, já está no terceiro mandato, é isso? Terceiro mandato, né? Maturano, terceiro mandato, também, comigo aqui, que foi um vereador, que tem ajudado muito, 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 nunca maturando, colocou dificuldade. Até quando nós fazíamos a mesa para o presidente, ele falava para mim, senhor presidente, que foi para você ganhar, não quero fazer parte da mesa. Falou isso, eu lembro que fosse um dia, como se fosse hoje, Maturano, eu acho que era o primeiro secretário, aí tinha que botar outra pessoa, liguei para ele, Ivan, o que esse fazer está feito? É amigo, é irmão, e é companheiro. Então, eu quero aqui deixar registrado, nessa casa aqui, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado, por vocês terem tolerado, a esse tempo todo aqui, aqui na mesa, né Chico? Esse tempo todo aqui, e com certeza, que talvez, que for a vontade de Deus, eu estarei, perto de todos vocês, amigo, como irmão, como companheiro, e sempre minha casa também estará aberta. Amém? Amém! Quero, quero para o líder do prefeito, vereador Reginaldo Almeida, está aí o líder do prefeito? Está aí o Maturano, vereador Reginaldo Almeida? Está aí o Maturano, eu quero aqui deixar registrado, para o Almeida levar esse recado, Almeida, queria pedir a vossa excelência, que é o líder do prefeito, que pudesse transmitir esse recado, que eu vou dar aqui, dizer, dizer ao prefeito, Ivan Carlinho fez um pronunciamento, Ivan Carlinho tem coração, tem Deus no coração, que não tem um ódio de nada, estarei aqui, o que precisar, e falei para ele, que eu era ele até o dia 31 de dezembro, não foi o que eu falei, Almeida? Então você pode dizer, o que precisar, essa casa está de disposição, eu sou um, não levo ódio, como muitos levam, muito obrigado. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL